Nesse Mato Grosso Nesse Mato Grosso Nosso campo abençoar gerações fazer florir Sou feliz aqui terra de gigantes Onde bravos índios viviam antes Onde além de ouro e diamantes Tem milhões de estrelas no horizonte Nesse Mato Grosso Desde os tempos de mim Quando eu comecei a percorrer os seus caminhos E desse chão eu fiz o meu lugar Nos meus sonhos quis plantar E a colheita de vir Sou feliz aqui terra de gigantes Onde bravos índios viviam antes Onde além de ouro e diamantes Tem milhões de estrelas no horizonte Sou feliz aqui terra de gigantes Sou feliz aqui terra de gigantes Onde bravos índios viviam antes Onde temos ouro e diamantes Nas milhões de estrelas no horizonte Sou feliz aqui terra de gigantes Onde tem milhões de estrelas no horizonte